Ai, 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 quer dar uma ajudinha aqui, ô, peraí, ah, ah, meninas, estariam interessadas numas bolas grandes? Meu filho, hoje você vai virar um homem. O senhor vai me ensinar a matar, papai? Não, não, mais importante que isso, eu vou te ensinar a cagar nas coisas. Ah, eu tô pronto, papai, eu tô meio molipicante hoje de manhã. Ah, excelente, e quem você acha que serve como um bom alvo? Ali na cabeça daquele cara. Não, não, filho, aquele é óbvio demais, escolha outro. Aquele, papai? Não, querido, é só um bebezinho, e bebês são inocentes. No carro esportivo caríssimo, papai. Não, não, ele é branco, e o nosso cocô não iria sobressair nele. Pense melhor, querido. Ali, papai. Sim, sim, excelente, filho, excelente escolha. Agora vai lá e dá uma traulitada. Lá vai. E aí, eu me saí bem, papai. Sim, sim, meu querido. Você é sinistro.